Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Pelas Vias do Cariri, Simone Paulo, que é de Feitosa. 21 de maio de 2023, estou aqui no bairro Triângulo, exatamente aqui na rua Valdomiro Massal, com rua Socorro Norões Mota. Nessa manhã, aqui, estou no mercado público, que fica aqui na lateral, e mostrar um pouquinho o comércio que gira em torno do mercado público do bairro Triângulo, nessa manhã, de domingo, aqui em Juazeiro do Norte, para vocês. Então, confira essa imagem pelas vias do Cariri. Essa rua aqui, Valdomiro Massal, logo na esquina, você já encontra a farmácia Fernandes, então é um comércio bem movimentado nesse domingo, funciona todos os dias. Chegando aqui, já tem esse salão de cabeleireiro, a organização Dedé, cuidando da sua beleza, logo de cara tem ali. Um desenho de Luiz Gonzaga, o retrato, então é bem rústico. E agora, aqui do outro lado, olha gente, então são várias lojas de confecção que tem aqui. Também tem pit stop, lugar para você fazer sua merenda, o comércio de capinhas, de celular, confecção a partir de 10, 15 reais. Olha ali, a partir de 10 reais, é bem movimentado o domingo aqui, no bairro Triângulo. Então, é um dos bairros que é bem desenvolvido em Juazeiro do Norte. Estamos aqui, passando na rua Valdomiro Massal, e do meu lado ali é o Mercado Público de Juazeiro do Norte. Olha, vou já entrar para mostrar para vocês. Tem material de construção, enfim, é um comércio bem movimentado. Então, Juazeiro do Norte, nos bairros, um desses bairros movimentados é aqui o bairro Triângulo, que eu estou mostrando para vocês, já tinha feito vídeo no canal para vocês, e mostrando aqui. Olha, esse supermercado hoje está fechado, aí tem aqui papelaria, enfim. Então, você conhece o bairro Triângulo, fica aqui próximo ao Cariri Garden Shopping. Passando aqui na rua Valdomiro Massal. Outro supermercado aqui. Aqui já fica os fundos aqui do Mercado Público. Olha, gente, e é bem movimentado. Aqui já fica parte da alimentação. Vamos entrar para mostrar para vocês. Aqui está fechado. Aqui no Mercado é a parte da merenda, do caldo, especiarias. O açougue fica nessa parte aqui. Vamos descer aqui. E aqui dentro do Mercado fica a parte das frutas e verduras, olha. É um Mercado bem grande. Também tem lojas aqui dentro. Lança de confecção. Então, esse é o Mercado Público do bairro Triângulo. Olha. E vamos descer do outro lado. Aqui é a outra lateral do Mercado Público do bairro Triângulo. Ali está fazendo um espetinho, ponte do espetinho ali, João Bonito. E ali está uma movimentação do supermercado, da Tacarejo. E aqui é a Rua Vicente Cavalcante. Ele está anunciando a distribuidora Saraiva. Ele está ali, olha. Está aí, gente. Essas imagens aqui nesse domingão. Para vocês. Vamos ali. Chega. 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 Aqui você ficou no melhor formação. É aqui mesmo. A Tacarejo Saraiva. É. É aqui no bairro Triângulo. O DTT é o 88988196530, viu? DTT é o 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 DTT. E você leva, São João. É. O homem mais gostoso da Bahia. O Atacarejo Saraiva. É aqui onde você começa. E com vocês vou apresentar o homem mais gostoso da Bahia. São João. Aqui no bairro Triângulo. Uhul. É isso aí, Sancho Mundo, mas não sou só aí, aqui no Atacarim Sarai, vem trazendo as ofertas pra você, meu mãe, pra você, papai, em toda a nossa região, né, pelas cias... Do Cariri! Do Cariri, entendeu? A nossa equipe, nossa repórter, Simone, 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 a Ficha, tudo mais do nosso canal, ei, e só lembrando aí pra você, viu, toco na noite, sou músico, verso o acento, tolo de voz, teclado de violão, entendeu? Sou parexante, e ainda corro cinco vezes, e três pra Chiffre, viu, se você tiver com inveja, vem aqui pro Atacarejo Saraiva, que aqui você faz uma cesta básica bem baratinho, entendeu, e já cura seu Chiffre, tá bom? Pra Chiffre, meu filho, não tem outra coisa, entendeu, é inveja, viu, inveja é as promoções do Atacarejo Saraiva, tá dando o recado? Tá dando o recado, Atacarejo Saraiva, aqui no Bairro Triângulo, e acesse nosso canal pelas vias do Cariri no YouTube e no Instagram, Chão! Bairro Triângulo com muitas promoções, e aqui, nesse domingão, Atacarejo Distribuidora Saraiva! É isso aí, tá bom? Succhão, o rumo mais gostoso da Bahia! Tchau! 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 Vem, chega, chega, chega! Vem, provação! Vem, provação! Chega! É o passapelé do Saraiba! É todo mundo que mora! É todo mundo que mora! É o seu doce, é o seu doce! É o seu doce, é o seu doce! É o seu doce, é o seu doce! É isso aí um pouquinho das imagens Nesse domingo 21 de maio de 2023 Bairro Triângulo, mercado público aqui do bairro Neste domingo Vocês gostaram? Coloquem nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo Segue nossa página também no Instagram Pelas vias do Cariri, Simone Pauluc e Ete Feitosa Diretamente aqui do bairro Triângulo Juazeiro do Norte E aí